E essa daqui é a Sandra da RevestiCom. A RevestiCom é aquela empresa que faz aquele revestimento e aplica no seu estabelecimento comercial, na sua residência, que inclusive nós estamos aqui no Instituto de Beleza, que é o Hot Legs, nós invadimos o espaço aqui da sua cliente, pra mostrar a beleza que ficou a aplicação desse revestimento aqui, né Sandra? Bom, é uma aplicação rápida, inclusive em dois dias ela conseguiu aplicar tudo isso que vocês estão vendo, são vários ambientes, tem opção em tonalidade de cores e pode ser aplicado na parte interna e externa do estabelecimento. Certo, é isso. Bom, fora isso, ele evita rachadura, umidade, mofo, né? É uma beleza esse revestimento. E o preço que você tá fazendo realmente tá muito bom. São três condições, é isso? Isso, seriam três promoções, tá? Uma pra condomínio, onde a gente tá facilitando até dez vezes, mas aí a pessoa liga pra empresa e a gente passa todos os detalhes. As informações, você faz um orçamento e divide em até dez parcelas fixas pra condomínio e edifício. Agora, uma segunda opção? Seria um preço à vista, tá? Com um belíssimo desconto, que seria R$ 8,30 pra parte interna e R$ 9,30 pra parte externa. Sendo que 50% à vista e 50% para 30 dias. Olha, que beleza. E tem uma outra opção que eu achei, Bárbara, que ela vai cobrar R$ 8,60 a parte interna e R$ 9,80 a parte externa. Onde você dá 40% no ato e o restante você vai dar um chequinho pra 10 de fevereiro, gente. Você tem o revestimento desse dentro da sua casa, na parte interna, externa. É uma beleza esse revestimento, viu? Tá fazendo muito sucesso. E parece que você também tá elaborando novas cores, né? Isso. Novas opções em cores. E a promoção da RevestiCom é até sábado, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 9 às 14 horas. Estrada das Lágrimas, 792, Sacomã e o telefone, Sandra? 6915-0834. Olha, vale a pena conferir. Se você quiser vir aqui conhecer, é no Hot Legs aqui do Jardim da Saúde, né? Isso, atrás das lojas. Da Nipom, vem. Olha, vale a pena conferir.